E aí, gente! No vídeo de hoje, quem vai fazer a intro aqui é eu e Bequinha, porque a gente vai adotar a Belinha por um dia. É, 24 horas, sendo o pai da Belinha. Inclusive, ela tá dormindo, nós vamos lá acordar ela. E enquanto isso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e é isso. Bora por nada! Gente, acabamos de subir aqui, ela tá dormindo. Vamos entrar no cordeiro, porra, cordeiro. Vamos entrar no quarto. Vai ser. Pode ir acordando, que hoje, quem vai cuidar de você é eu e Beca. 24 horas, sendo seus papais. Sim. E aí, como é que você tá se sentindo? Ela tá acordando agora, Caralho? Ela tá acordando, já perguntando como é que você está se sentindo. Escovar o rosto, tirar as remelas, né? Escovar os dentes. É isso aí, bora. E descer que nós agora vai tomar café da manhã. Vai ser o melhor café da manhã que você vai tomar na sua vida, Belinha. Bora. Ah, tá demorando muito, dá o grito aí. Belinha, vem tomar café! Pelo amor de Deus! Por que você tá descendo com isso na mão? Vai tomar café, véi? Eu posso tomar café com o meu salgadinho? Aí, fala com a sua mãe. A gente não é seu pai, de verdade, né? Mas como a gente tá sendo, temos que ser responsáveis. Não, não. Café saudável. Aí, comer fruta, sanduíche natural. Sanduíche, um suquinho natural, né? Vamos lá. Isso aqui, não. A gente não tem opção ainda, Belinha. Tem fruta, tem sanduíche natural, tem mais sanduíche natural. Saladas de frutas. E depois de você comer tudinho, a gente dá o trem, o chefe, o chefe, o chefe. Só depois, nossa. E é bem pouquinho nesse sacão todo, não. Ô, mas o que a gente vai fazer de almoço? Pode deixar comigo, a especialidade é da outra. Ela sabe fazer miújo, né? Para de cortar o meu barato. Mas o meu gel é gostoso, Belinha. Isso aqui, ela fala creme de leite, coloca orégano. Vai ficar gostoso. Você nunca comeu macarrão tão gostoso igual dela? Gosta de miújo, né? Pode mais, vai fazer a especial. Três vezes no dia, também. Vamos comer, que já é almoço. E aí, o que a gente vai fazer de almoço? Não sei, ela é um miojo, né? Fazer miojo? Tem que escolher o sabor de almoço. Gente, vou mostrar para vocês aqui as opções que a gente tem. Salgadinho não, vai ter que ser miojo mesmo, porque besteira... Aqui, os miojos. Galinha, né? Não, eu prefiro de carne. Você prefere de galinha? Eu escutei elas ainda gostarem de galinha. Então, vai pegar de galinha aqui. Bom. Gente, tá ficando pronta aqui já. Acho que a galinha vai gostar. Tá ficando pronta. É isso aí, ó. Vai experimentar, viu? É. Pais, eles experimentam a comida dos filhos. A gente tem que experimentar também. Desliga o fogo, doido. E aí, gente? Vai experimentar o negócio de você pegando fogo. Gente, agora vamos chamar a Belotinho. Já tá ali o Pratinho. O Nilson comendo aqui. Vou chamar ela agora. Ô, filha! Já tá pronto o ramo. Vamos lá, moço. O Prato tá na mesa. Pode vir aqui e se assentar. Tô até conferindo a gente pra gente acabar com. Hum, miojo. Eu adoro miojo. Muito obrigada. Nada. Ah, tá. Cuidado, tá queiminho. Tá queiminho. Você abre a coquinha. Você quer copo, carudinho ou que na latinha já tá bom? Ah, na latinha já tá bom. Tá. Desculpa, do jeito que você gosta, filha. Depois do miojo, você vai ter que comer a maçã. Já tá saudando. Eu vou deixar aqui. É, eu achei. Porque, ó, já tá tomando refrigerante. Comendo miojo. Depois da maçã. É, gostei. E aí, tu gostoso? Muito, muito obrigada. Qual a nota? Dez. Ah, arrasamos. Só? Se você ia falar mil, filha. Não, mas a gente arrasou. A gente sabe que tá muito bom. Nós vamos comer de novo. Já encheu? Já encheu? Vai comer ainda. Vai comer todinho, viu, filha? Antes da minha filha. A gente fez com muito amor. Gente, momento de descontração aqui com a família. E a mãe, sorrindo com a filha. Voltou pra mim hoje. Tá uma delícia, né? E eu tava meio cócula e tudo. Que filha, vou tirar os cabelão. Essa pedaça de pontinha pra não machucar. Que doer, tu arrasa. Tem muita delicadeza, né? Tá doendo? Tem a técnica, né? Aperta assim o cabelo. Tem que deixar. Eu tô imaginando o cabelo do meu filho. Belinha, você tá muito tempo no celular, minha filha. Vou botar um próprio presente do seu. Vou registrar você pra você abrir. Eu só vou dar as presentes pra você largar o celular, ok? Largar o celular não, um pouquinho, né? Ó. Deixa eu ir lá. Olha esse aqui, eu quero ver o que tem dentro aí. Ah, esse aqui eu tô curiosa pra saber. Gostou? Muito. Qual que você gostou mais? Esse aqui, né? Eu gostei. Eu vou ver esse aqui, você pegou esse aqui. Eu fiquei duas horas lá escolhendo. Obrigada, mamãe e papai. Agora eu vou subir lá pro meu quarto pra abrir as duas. E eu volto pra mostrar pra vocês. E deixa o celular com a gente. Deixa eu colocar aqui já. É, pode deixar guardar. Gente, olha só as lojas que eu ganhei do meu pai, Nilson. E da minha mãe, Beca. Essa é a Loja Surprise Dance Dance. E essa é a OMG Dance Dance. Ai, gente. Qual que eu vou abrir primeiro? Comenta aqui embaixo. Acho que eu vou primeiro abrir a do meu pai, Nilson. Vamos lá. Uou, olha só. Que legal. Será que essa vai ser nossa Loja? Não sei. Vamos lá. Que incrível. Uou, de muita maneira, né? Uou, gente. Olha essa parte da caixa. Muito bonita. Adorei. Olha só, gente. Que incrível. Uou, vamos começar abrindo essa surpresinha. Essa jaqueta é muito bonita. Gente, que jaqueta linda. Eu adorei, gente. É muito bonita. Tem um brinquinho. Olha só, gente. Que legal. Os brinquinhos dela que são de coração. E esse super óculos maneiro. Gente, ela brilha do escuro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bom, vamos abrir a outra, né? Bom, gente. Aqui tá a Loja. Que a minha mãe, Beca, me deu. E eu tô muito ansiosa pra ver. Vamos ver os tipos de óculos que... Nossa, brilhou. Parece que ela tem alguma coisa. Não muda de posição. Não muda de posição. Gente, olha o tanto de surpresa que veio. Uau, vamos abrir, né? A lanterna. Ela brilha no escuro também, né? Então... Uau, olha a roupinha dela, gente. É muito bonita. É um biquíni, né? Essa. Vamos ver. Essa daqui, ó. Uma delinha neon. Ai, gente. Muito legal. Ai. O óculos dela, que é de coração. Uau, acho que é isso. Aí daqui é o negócio dela ficar em pé. Não, não, não. Um rádio. E os facatinhos dela. Com tênis. Ai, meu Deus, ficar em pé. Com coferinhas. Com cofé. Então, olha, gente. Tem pelo, de verdade. E, por último, a mais esperada. A LOL. Uau, gente. Que LOL linda. Gente, olha a roupinha. Que legal. Uau. Ela é happy. Happy. E aí, gente. Qual a LOL foi mais bonita? A LOL que a minha mãe, Beca, me deu. Ou a LOL que o meu pai, Nilson, me deu. E aí, qual foi? Bom, e agora eu vou lá pra baixo brincar muito. Vamos lá. Então, gente. Esse foi o vídeo. O Nilson e a Beca sendo meus pais por 24 horas. Comenta aí o que vocês acharam. O que vocês acharam? Será que vocês vão ser bons pais? Gostou? Será que vamos ser bons pais dela? É, então pronto. Se ela gostou, então a gente... Ela vai lá tomar o meu bolo. Bora mudar lá pra Goiânia com o Mikabeca. Não, eu não vou deixar não, gente. Vai ficar comigo. Você quer ir com a gente? Bela, você quer... Não, tá. Chega. Às vezes, né? Quem sabe a gente se encontra um dia, né? Passeando só. Mas filha não dá. Ela é minha. E é isso, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui. Nós amamos muito. Se vocês gostaram da Beca e o Nilson aqui em casa, comenta aqui embaixo. E até amanhã. Até a primeira manhã. Porque aqui é a Fernanda Belinha. Tem vídeo novo todos os dias da primeira manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.